Tá chegando o filme Acampamento de Férias 3, dia 13 de janeiro de 2021, na sua televisão. Anotem essa data. O negócio é o seguinte, é o momento de você dançar e aprender as coreografias do filme Acampamento de Férias 3. O elenco tá aqui todo, olha só. Porque a gente vai ensinar pra vocês com o nosso coreógrafo lindo, a gente vai ensinar pra vocês as coreografias do filme Acampamento de Férias 3. Então, dancem com a gente. Provavelmente vocês já assistiram o filme, mas vale lembrar, o filme Acampamento de Férias 3 já está disponível. Vocês aí de casa podem assistir hoje, no NetNow e nas melhores plataformas digitais. Então, assistam o filme pra poder dançar com a gente. E tem uma outra coisa, um outro aviso que eu quero falar. Camisas. Olha isso aqui. Olha as camisas dos meninos aqui, ó. Tá indo aqui ali, ó. Lançamos camisas, casacos, bonés, meias, toda a linha da Rocksteam, casaco. Olha o casaco bonito, ó. Vocês pediram muito pra gente ter um casaco da Rocksteam disponível. Então já tá disponível no site que tá aparecendo aqui. Só entrar na descrição. O site é loja.com.br. Vão ter os casacos, as camisas, todo o kit da Rocksteam. E vamos dançar agora. Canedo, é o motivo. Vamos lá, galera, ó, eu vou pedir o seguinte, você em casa vai pegar uma mochila pra aprender essa coreografia, porque essa coreografia é a primeira coreografia do filme. Então o elenco tá chegando na parada, entendeu? Eles tão começando a entrar no acampamento onde eles vão viver todas as aventuras do filme. Então, ó, mochila nas costas, malas prontas. Adorei sua mochila, obrigado. E vamos lá. A gente vai começar segurando na alça da mochila e a gente vai fazer direita e esquerda. Daqui a gente desce os braços pra fazer guitarra em guitarra. A guitarra é com o braço direito, beleza? Cinco, seis, sete e direita e esquerda desceu. Guitarra, guitarra e parou. O parou é segurando na mochila de novo. Posso continuar? Agora a gente vai fazer dois pezinhos. O primeiro pezinho é o pé direito na frente. O segundo pezinho é o pé direito de lado. E eu fiz no chão de novo. Só isso, tá? Então eu fiz pé direito, pé direito e chão pra esquerda. Tranquilo? Então, segurando na mochila, eu tenho direita e esquerda e esquerda. Foi? Tranquilo até aí? Uma beijo no início? Vai. Vamos cantar e agora vamos fazer o cuidacinho que a gente já aprendeu. Combinado? Cantando, galera. Uh! É hora de comemorar. A gente tá de férias, então deixa... Segura, segura, segura. Foi todo mundo? Conseguimos? Beleza, então chegamos aqui, ó. Passei pra trás com as mãos na mochila. A gente vai cantar paradinho no lugar e vai fazer direita, esquerda e meio. Pra esse movimento ficar mais fácil, eu dobro um pouquinho o meu joelho, tá? Eu arrasto tudo pra direita, tudo pra esquerda e volto pro meio ficando em pé de novo. Mas a dica é, tem que fazer durinho. Tem que fazer durinho. Pá, pá, pá! Vai, canelo! Pá, pá, pá! Tem que fazer assim, ó. Tchau, tchau, tchau! Tem que fazer morro! Não pode fazer molho assim, não. Não pode fazer molho. Pá, pá, pá! Algumas coisas podem fazer molho, mas nesse caso, essa coreografia é tudo bem sequinho, bem marcadinho, tá? Depois que a gente fizer direita, esquerda, centro, a gente vai cantar mais um pouquinho parado no lugar. Essa música tem várias horas que a gente só fica parado cantando. Então faz um carão, coloca um sorrisão no rosto e canta, tá? Carão, isso é o carão também! De preferência não vai conter a sol, né? Que a gente canta o sol. Dança dentro de casa, dança dentro de casa. E grava porque a gente quer ver. Marca a gente mais música. Boa, bota aí, marca a lotinha no Instagram. Quero ver todo mundo. Seguinte, agora a gente vai com a mão direita lá longe, vai com a mão esquerda lá longe, vai cruzar lá na frente do peito e vai fazer ombro e ombro. Então são três ombrinhos, tá? Eu faço ombro direita, ombro esquerda e parma direita. Tá. Tranquilo? Sim. Daqui eu vou dar um pulo e vou zerar o movimento aqui no meio. Pum! Tá? Os pezinhos juntam e a cabeça olha pra baixo. O próximo movimento é só a cabeça subindo. Pum! Beleza? Daqui eu vou fazer um chute com a perna direita e vou parar lá na frente. E aí quando a perna esquerda vier, eu zero de novo na posição neutra. Pum! E pra finalizar, direita, esquerda e centro. Tchau! 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 Tranquilo? Vamos direto. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vez daqui? Vai. Uma coisinha. Uma animação, irmão. Uma animação. Quem sabe essa vez? Eu, 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 eu. A, 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 a. Sim, seis, seis. O tempo pode até parar. Fundo! Eu quero muito te encontrar. A gente tá de férias. Eu não quero parar. Feliz, feliz, feliz. Diretão, dança pra vocês ainda. Não é hora. Tem a música ainda, hein? Tem a música ainda. Vamos fazer um pouquinho mais de vagar. Próxima, a gente faz tua música. Combinado? É hora de comemorar. A gente tá de férias. Então deixa tudo e vem pra cá. Que a festa vai começar. Direto esquerdo. O tempo pode até parar. Eu quero muito te encontrar. A gente tá de férias. Eu não quero mais acordar. Foi? Aham. Bora! Vai, eu! Arruma aí, arruma aí. O tempo que eu mais quero é sempre. Vamos ser curtidos. É hora de comemorar. A gente tá de férias. Então deixa tudo e vem pra cá. Que a festa vai começar. O tempo pode até parar. Eu quero muito te encontrar. A gente tá de férias. Eu não quero mais acordar. Agora eu reclamo na Clara errando. Reclam na Clara errando. A gente tá de férias. Depois de fazer um milhão de vezes nessa coreografia, na hora que a gente ia fazer, é, todo mundo aqui fazia um brau. E aí? Vamos mais uma, Clara errou. Clara merece, mais uma chance. Mais uma chance. Mais uma chance. Ai, eu vou ter. Vai. Isso aqui é a última. E quem errar de novo vai ficar errado pra sempre, tá? Bora, galera. Eu sei que o melhor de tudo ainda está por mim. E o que eu mais quero é sempre, vou ser por ti. É hora de comemorar. A gente tá de férias. Então deixa tudo e vem pra cá. Que a festa vai começar. O tempo pode até parar. Eu quero muito te encontrar. A gente tá de férias. Eu não quero mais acordar. Ai, cansei. O negócio é o seguinte. Agora a gente vai pra mais uma coreografia pra vocês aprenderem aí de casa. Fiquem ligados. Já se inscreve na Rocksteam. E é isso aí. Vamos dançar. Gente, tô aqui de novo com o elenco do acampamento de Pédias 3. A gente veio ensinar pra vocês agora a coreografia Isso é Rocksteam. Essa coreografia é muito fácil, porque é um refrão muito legal. A gente vai aprender agora, tá? Vamos lá, gente. Primeiro a gente começa pisando. Esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda. Beleza? Mais uma vez. 5, 6, 7, 8. Esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda. E vai chutar com a perna direita, tá? Então eu vou pisar com a esquerda na frente. Eu chuto a direita e chego aqui no meio. Esse chute, como os meninos fizeram muito bem, ele é um pulinho. Então eu dou um pulinho pra parar aqui. Beleza? E aí eu vou fazer o tronco pra direita e pra esquerda. Com as mãos pra trás. Certo? Do início mais uma vez. 5, 6, 7, e esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda. Beleza? Daqui a gente vai fazer um chuta contra tempo. Então eu vou chutar e pisar. Beleza? Mais uma vez daqui. Eu vou chutar e pisar. Quando eu pisar minha perna esquerda, o meu braço direito vai apontar pro pé. Certo? Só mais uma vez isso então. Primeiro na direita e na esquerda. Direita, esquerda e chuta contra tempo. Eu vou pegar alguma coisa lá no alto e vou trazer aqui pra baixo de novo. Tá? Quando eu fizer isso, eu olho. Certo? Olho lá em cima. Olho aqui embaixo. Vamos do peito, direita e esquerda? E direita, esquerda e chuta contra tempo. Lá em cima. Lá embaixo. Esse é o nosso joelho levando a gente pra frente. Então eu tô virado de lado. Meu joelho vai fazer esse movimento pra me levar a virada pra frente. Chegando aqui na frente eu vou fazer rocks, steam e vou começar tudo outra vez. São duas vezes, tá gente? Na segunda vez a gente tem uma pequena mudança. Essa pequena mudança corresponde ao final da coreografia. É bem tranquilo. Eu vou ensinar a sequência de novo com a pequena mudança pra gente poder passar na música. Beleza? Então a gente vai fazer esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, chutou, direita, esquerda, chuta contra tempo e aqui a gente vai começar a mudar. Então eu vou apontar o braço direito. Eu vou apontar o braço direito. Eu vou apontar o braço direito. Essa é uma pegadinha. Tem que chegar aqui e pensar que tudo vai mudar agora. Não vai lá pra cima como a gente fez na primeira vez, tá? Então daqui eu vou fazer direita, esquerda, vou abrir os meus braços, vou dar um giro aqui pelo lado esquerdo com as mãos lá em cima, ó. E vou chegar aqui de novo. E aí pra terminar eu fecho e faço a minha pose final com o braço direito lá em cima, que é a nossa pose final da braço de cima, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer essa parte nova mais uma vez, só que bem devagarinho, tá? Porque o sol te faz o que fazer com a gente. Vamos lá. 5, 6, 7, e esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, chutou, direita, esquerda e contra tempo, esquerda. Abriu, girou, chegou, fechou, posse final. Temos? Temos! Na música! Bora! Bora galera! Todo dia você fica juntos, escrevendo a nossa glória, é só o que eu pedi. Agora galera, bora! Todo dia você fica juntos, escrevendo a nossa glória, é só o que eu pedi. Eu vou, todo dia sempre juntos, escrevendo a nossa glória. A história é só acreditar, vai no nosso corpo, você tem meu amor. Come along with me, isso é o que eu pedi. Come along with me, isso é o que eu pedi. Come along with me, isso é o que eu pedi. Come along with me, isso é o que eu pedi. Tchau!